...convidado e vamos já cumprimentá-lo. Pois é, seja bem-vindo ao Top Gospel. Paz e graça, meu nome é Mussivani e muito obrigado pelo convite. Quem é Mussivani? Mussivani é um fazedor de muita coisa. Eu às vezes até fico confuso comigo mesmo porque faço tudo perfeito. Muitos talentos. Muitos talentos. Mussivani é declamador, compositor, aranjista e intréprede. Pois é, e Mussivani quando é que entra para o Mundo Gospel? Para o Mundo Gospel, diria melhor desde criança, mas começo a cantar profissionalmente em 2013. E em 2013 já gravou algum álbum de lá para cá? Ainda não tenho álbum, estamos na preparação, mas já tenho bons números gravados de música. É dizer que Mussivani é uma recriação de uma personalidade que já antes fazia outras coisas. Eu nasci na música rap, fiz um pouco de tudo que muitos jovens fazem, mas o que é que eu acabei decidindo? Muita gente canta. Mas será que está a dizer alguma coisa? Foi uma das coisas que me levaram a recriar a minha imagem e voltar desta maneira. Pois é, e o que é que se traz hoje para o Top Gospel e para todo o telespectador, não é? Que está do outro lado a acompanhar o programa Top Gospel. Conforme eu disse, compositor, declamador. Eu trago aqui uma música e no final da música teremos um poema. Domingos, teremos um pouquinho de poema lá. Eu gostaria de provar essa música primeiro. Vou convidá-lo, Mussivani, para o nosso palco. E depois voltamos aqui para mais um dedinho de conversa. Por favor, pode se dirigir ao nosso palco. Muito obrigado. Exatamente, exatamente. Nós estamos hoje, vamos dizer assim, abençoados com a presença do Mussivani. Ele que vai nos apresentar um tema. E qual seria o título do tema? Será que é o fim? Será que é o fim? Helena, será que é o fim? Será que é o fim? Essa é uma questão que muita gente tem feito e, ao mesmo tempo, eu vou responder, mas também fica uma questão. Então vamos fazer também, pedir ao telespectador, vamos fazer o seguinte. Telespectador, também pergunte para si mesmo, será que é o fim? Será? Será? Acompanhe agora a música. Lá vai o meu coração batendo, muito acelerado. Lá vai a minha mente correndo, isto acho que é o fim. Está tudo perdendo o controle. Oh Senhor, socorra-me. Será que é o fim, Senhor? Por favor, eu clamo a Ti. Libera-me uma só palavra, mensagem de salvação. Será que é o fim, Senhor? Libera-me, Seu Espírito Santo. Lá vão minhas mãos tremendo, eu não sou mais eu. No meu espírito, oiço uma voz, meu Senhor, que diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus. E acima de tudo, guarda-me, Senhor, que tudo que se pode proteger, proteja a salvação. Será que é o fim, Senhor? Por favor, eu clamo a Ti. Libera-me uma só palavra, mensagem de salvação. Será que é o fim, Senhor? Libera-me, Seu Espírito Santo. Não me abandono, Senhor, preciso de Ti, Senhor, não me abandono. Libera-me, Espírito Santo. Não me abandono, Senhor, preciso de Ti, Senhor, preciso de Ti, Senhor, por favor, libera-me, Seu Espírito Santo. É desta maneira que a Bíblia relata. O fim do mundo acontecerá quando Jesus voltar. Nesse dia, o mundo todo será destruído e nada nele sobreviverá. Mas Jesus vai levar os salvos para o céu, para morar com Ele para todo o sempre. Quem não é salvo será julgado. E os condenados irão para o lago do fogo, junto com o diabo. O fim do mundo será terrível. Deus castigará todo o pecado. Haverá medo e pânico, terremotos e sinais no céu. Amado irmão, pode isto parecer um simples conto. Mas um dia que ninguém sabe, irá acontecer. Entregue a sua vida a Jesus. Aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E nele herdarás a vida eterna. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, por favor, eu clamo a Ti. Libera-me uma só palavra. Mensagem de salvação. Será que é o fim? Senhor, libera-me. Seu Espírito Santo. Senhor, libera-me. Uau, 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 uau. Pode vir para este lado para podermos conversar um pouco. Uau, uau, uau. Então esta é a música que dentro dela tem... Tem o poema. O poema. Uau, uau, uau. Essas ideias todas. Onde é que surgem para isso? Eu sou uma pessoa muito inspirada, digo assim. Nos meus tempos livres, o que mais me diverte é a música e a escrita. Então acaba surgindo esta coisa e a declamação faz parte de mim, apesar de eu não estar a levar uma carreira como poeta, mas eu tenho procurado mostrar aquilo que eu posso fazer. E o que o povo deve esperar de si nos próximos dias? Nos próximos dias de esperar um ocivane a trazer o Evangelho do Reino mesmo com mais maturidade, a trazer sempre um cheirinho de poema. Isso nunca irá falhar e o meu CD, não posso estar aqui a adiantar de que será para amanhã ou depois de amanhã, mas estou em preparação. Pois é, vamos pedir para que deixe suas últimas considerações. Em jeito de últimas considerações, em primeiro lugar é agradecer o convite que foi cá feito para poder estar nesta entrevista. Agradecer porque um programa destes é muito raro e nós estamos a precisar de pessoas ousadas, estamos a precisar de ver o Evangelho do Reino a ser pregado de diversas maneiras. E ter um programa que nem este, eu digo, é uma bênção. É uma bênção. E quero que mais músicos que fazem gospel venham a este programa, mostrem que nós podemos chegar longe. Beijinhos lá para casa. Em primeiro lugar, mandar abraços para a minha família, os meus três filhos, a Edna, a Olguinha, ao Houston e a minha esposa, a Sofia. Sofia, aqui de Top Gospel também. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, assim se foi o Mussivane. Pois é. E nós recebemos logo, de seguida, temos aqui uma cantora que vem nos trazer um bebezinho. Vamos cumprimentar ela. Pois é, vamos. Olá. Olá. Bem-vinda ao Top Gospel mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. E estou aqui para trazer muita bênção e, acima de tudo, a mensagem que Deus ministra para mim. O que a senhora tem hoje para o Top Gospel? Ah, um bebê. Um bebê? Uhum. Um bebê. Riena Anzena. É o meu primeiro álbum. Uau, uau, uau. Uau. É, que conta com doze temas. Todos eles de minha autoria, mas todos eles, acima de tudo, trazem-nos a mensagem de Cristo, que é o Evangelho. Uau, 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 uau. Sabe, eu estou muito feliz. Estou muito feliz e acredito que a Helena também está muito feliz, porque nós temos acompanhado a sua carreira e realmente Deus tem sido muito bom consigo. Amém. E recebemos aqui outra vez com alguns temas e agora com o trabalho do álbum finalizado, isso nos deixa muito satisfeitos. E isso quer dizer que o Evangelho realmente está a ir adiante. E tenho acompanhado também as tuas lives. Às vezes entro lá e acompanho. Muito bom, muito bom, muito bom. É importante saber que não é crente apenas em termos de cantar ou do gosto, mas também no que diz respeito a manejar bem a palavra de Deus. Isso é muito importante. Amém, amém. Sarah, fala-nos um pouco mais acerca deste bebê aqui. É tão simples falar desse bebê, porque tudo já está aqui à vista. Como eu estava a dizer, é um álbum que conta com 12 temas. Temos temas cá em Xangana, para os falantes da nossa língua cá. Temos em inglês, também temos em português. O álbum já está disponível. Já está disponível no CPA de Eduardo Mondilhane, bem perto da Eletricidade de Moçambique. Então, a felicidade que me traz aqui é essa. Sarah, este álbum conta com alguma participação de outros artistas ou não? Esse em especial, não. Mas eu tenho esse sonho, na verdade, de fazer um álbum que eu vou contar com a participação dos outros meus colegas, fazedores de gospel também. Sim. Eu gostaria que nos desse uma palhinha só daquilo que é o trabalho que está contido nesse CD. Por favor, eu peço que se desloque ao nosso palco e apresente-nos o tema. E qual vai ser o tema? O título do tema? O que quer dizer, para quem não entende, quer dizer, confio em ti. Nesse caso, estamos a falar de Jesus Cristo. Confio em ti, Jesus. Pois é, temos aqui um álbum da Sarah Manique, ela que veio se enlaçar em primeira mão aqui no nosso programa, o Top Gospel, o programa das estrelas. Ah, isso, isso. Já não há como argumentar mais, já está claro, está claro. Então, vamos agora a música com Sarah Manique aqui no Top Gospel. A música do Pairo Jesus... Zitembiwe na... Jesus... Mu hangisi wangá... Jesus 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 Amém. 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 Amém.